Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A Soninha foi a minha primeira namorada. Sabe aquele amor que te faz feliz, que te faz acreditar que vai ser pra sempre? Pois é, era isso que eu planejava, viver ao lado da Soninha pra sempre. Nós dois tínhamos 14 anos, estudávamos no mesmo colégio, tínhamos os mesmos amigos. Tudo fluía maravilhosamente bem entre nós. A Soninha era alegre e divertida, não tinha ciúmes, não brigava quando me via conversando com outras garotas, pelo contrário. A minha namorada afirmava que confiava em seu taco. Sabe, a Soninha era muito bonita, enquanto eu estava na fase de lidar com espinhas no rosto, passando por altos e baixos na minha aparência. E sinceramente, eu não me considerava bonito. Mas as meninas e a minha namorada diziam que eu era quase igual a um dos menudos. Bom, apesar de estudarmos em escola pública, a minha namorada vinha de uma família com boa situação financeira. O pai dela vivia trocando de carro e a mãe dela, a dona Isabel, parecia uma madame. A casa deles então era tão grande que dava pra se perder facilmente lá dentro. E o legal era que eles não se importavam com o status ou sobrenome de família. O pai da minha namorada, o seu Antônio, costumava dizer que eu só precisava estudar duro e me esforçar para chegar ao nível dele. Porque nada era conquistado sem esforço. E as oportunidades estavam disponíveis para todos. Ele vivia me incentivando a focar nos estudos. E como eu queria ser exatamente como ele, eu estudava. Em casa, o meu pai não valorizava os estudos e nem se preocupava com o que eu poderia me tornar. Depois que ele se separou da minha mãe, a vida dele pareceu perder o sentido. A mamãe seguiu em frente com outra pessoa. Mas na verdade, tudo tinha sido culpa dele. O meu pai costumava maltratar, insultar e até achar que ela nunca iria sair daquele tormento. Mas a minha mãe teve o seu limite e aproveitou que o amor sorriu novamente pra ela e decidiu seguir ao lado de quem a respeitava. Olha, a minha mãe não me abandonou. Fui eu quem disse pra ela seguir em frente ao lado do seu Otávio e que eu preferia não me mudar pra outra cidade. Já que a garota que eu gostava estava perto de mim. No começo, ela não concordou. Queria que eu fosse junto porque na cabeça dela, uma mãe nunca deveria deixar um filho pra trás. Mas eu a convenci de que ela não estava me deixando pra trás e que nós nos manteríamos em contato sempre. Além disso, prometi passar todo o final de ano e as férias com ela. E meu pai também concordou que era melhor eu terminar os meus estudos na escola em que eu estava, do que sair por aí com a cara para o alto. E conforme o prometido, todo o final de ano e férias, eu ia pra casa da mamãe. O marido dela, o seu Otávio, era muito bacana, gostava de mim, me presenteava e até me ensinou a dirigir. O que deixou o meu pai irato chegando ao ponto de ligar para minha mãe e dizer que se acontecesse alguma coisa comigo, ela e o maridinho estariam ferrados. Na verdade, tudo era motivo para o papai ligar para a mamãe e discutir. E sabendo esse lado encrenqueiro dele, eu parei de contar as coisas que eu fazia na casa da minha mãe e do seu Otávio, mesmo ele insistindo. Depois de cansar de esperar pela mamãe, ele resolveu se dar uma chance e conheceu uma mulher, a Ilsa. E sem me consultar, a trouxe para morar conosco. Ela já tinha dois filhos, o Ezequiel e o Paulo, mais novos do que eu. E mais uma vez, sem me consultar, o meu pai colocou uma beliche no meu quarto e disse, ''Aprendam a conviver.'' E em seguida fechou a porta, nos deixando lá, os três, olhando um para a cara do outro. Mas os meninos eram legais e acabamos nos dando muito bem. Nos tornamos como irmãos, sempre apoiando um ao outro. E eu até que gostei de dividir o quarto com eles. A gente passou a se chamar de irmãos. E na escola, todos já os conheciam como os irmãos do Michel. Quando eu ia para a casa da minha mãe, eles sempre me ligavam, perguntando quando eu voltaria. E houve uma vez que eles foram comigo. E sendo meninos educados e bonzinhos, a minha mãe e o seu Otávio os receberam de braços abertos. E adivinha? Desde então, todas as férias e finais de ano, lá estávamos nós três. E a Ilza achava ótimo que eles tivessem um lugar para passear. E nunca se opôs a isso. Pelo contrário, sempre dava mil recomendações quando saíamos de casa. Pedindo aos meninos, pelo amor de Deus, para se comportarem. E uma vez, ela até ligou para a casa da minha mãe, para saber se eles estavam causando problemas. E a minha mãe respondeu, Que tanto Ezequiel quanto o Paulinho, eram umas verdadeiras bênçãos. E a partir daí, as duas começaram a se falar com frequência. E nasceu uma amizade sincera entre elas. O meu pai tentou prejudicar a amizade delas. Mas a Ilza, a Ilza não deu ouvidos a ele. E ao perceber que não teria sucesso, parou de falar mal da minha mãe. E deixou as duas em paz. Apresentei a Soninha ao meu pai e a Ilza. E ela começou a frequentar a minha casa. E passávamos as tardes jogando videogame. Organizando o campeonato entre nós quatro. E eu sempre acabava sendo campeão. Mas logo acabou a minha mamata. Porque o meu pai conversou com um amigo, que era dono de uma pequena gráfica. E eu comecei a trabalhar. E tive que mudar o horário da escola. E o meu namoro com a Soninha, ficou apenas nos finais de semana. Porém, nos finais de semana, os pais dela saíam. E isso foi nos distanciando. Mas quando conseguíamos nos ver, ela prometia que nunca íamos nos separar. E aquilo era apenas uma fase. No entanto, a minha namorada estava diferente. Eu sentia alguma coisa. Mas não sabia o que era. A Soninha evitava me beijar. Ficar muito tempo abraçada comigo. E quando perguntava se era real o que eu estava sentindo. Ela dizia que era coisa da minha cabeça. Enfim. Como eu estava trabalhando na gráfica do seu Juarez. Eu resolvi fazer um curso técnico em artes gráficas. E me dei muito bem. O amigo do papai apostou grande em mim. E eu não o decepcionei. E consegui arrumar emprego para o Ezequiel e o Paulo. E eles ficaram muito felizes. O meu pai cuidou das nossas finanças por um tempo. Mas depois nos disse que era hora de aprendermos a sermos adultos. E gerenciar o nosso próprio dinheiro. E para mostrar que precisávamos crescer. Ele nos deu algumas contas para pagarmos. Além disso, sempre que comprávamos algum móvel novo em casa. Dividíamos o custo em nós quatro. O que não sobrecarregava ninguém. Bom, aos poucos eu fui percebendo uma mudança significativa em meu pai. Desde que começou a se relacionar com a Ilza. Na minha visão, ele tinha aprendido a lição de que não devia maltratar uma mulher. Para não acabar sozinho novamente. E por isso, ele não gritava com ela. Não fazia desaforos. Ele era mais paciente. Mas ó, no fundo, a verdadeira paixão dele era a minha mãe. Até para falar o nome dela, ele tremia. Mas não tinha mais o que fazer. A mamãe estava feliz e não iria voltar mais para ele. Bom, o pai do Ezequiel e do Paulo resolveu aparecer. O que deixou a Ilza extremamente irritada. Ela não queria que os meninos tivessem contato com ele. Pois o Ednei não era uma boa influência. E era envolvido em atividades ilegais. Mas os meninos adoravam o pai. E quando ele aparecia, ficavam encantados. Sem mencionar que ele vinha para casa com carrão e moto. Daquela que você só vê em filmes. Era de ficar admirando. E mesmo com a mãe não querendo, o Ezequiel arrumava um jeito de sair de moto com o pai por aí. E quando a Ilza dizia alguma coisa, ele respondia que estava com o pai dele. E que mal havia naquilo. O Ezequiel, por causa desse pai, se tornou rebelde mal criado. E a gente não podia mais falar que ele já vinha com quatro pedras na mão. O meu pai não interferia nas brigas entre o Ezequiel e a Ilza. Mas eu não conseguia ficar quieto. Achava um absurdo ele falar daquele jeito com a mãe. E uma vez, ele veio para cima de mim, furioso, me socando. E mandando eu cuidar da minha vida. E eu tive que encontrar forças onde não sabia que tinha para não acabar em uma situação pior. E por causa dessa briga, ele usou como desculpa que não conseguia mais viver sob o mesmo teto que eu. E foi morar com o pai. A Ilza ligava todos os dias para ele. Mas o Ezequiel respondia que estava feliz e que não ia voltar. E como prova dessa felicidade, ele saiu do emprego. E até mesmo se afastou do Paulo. Porque, na cabeça dele, o Paulo tinha ficado do meu lado na hora da briga. E o Paulinho ficou triste. Mas acreditava que logo aquela fase de rebeldia do irmão iria passar. No entanto, isso não aconteceu. O Ezequiel continuava trocando de moto frequentemente e passava por nós em alta velocidade para provocar. E às vezes, quando estava de cabeça quente, ele pegava a moto e fazia um barulho ensurdecedor em frente à nossa porta. Até que o meu pai saía para pedir para ele parar de perturbar. E o Ezequiel? O Ezequiel mostrava o dedo do meio com raiva. E depois, acelerava tudo o que podia e ia embora. Ele fez isso centenas e centenas de vezes. E certa noite, quando a Ilza terminava de preparar o jantar, ela virou para mim e disse que estava se sentindo angustiada, com uma pressão no coração, um nó na garganta e que se não melhorasse, ela gostaria que eu a levasse ao médico. E eu já fiquei em alerta, por perto, caso ela precisasse. Puxei uma cadeira e fiquei ali. Minutos depois, alguém tocou a campainha e o Paulo que estava na sala a atendeu. Ele me chamou dizendo que o Davi, um colega nosso, queria falar comigo. Saí para atender e quando ele me viu, percebi que estava tremendo e parecia desesperado. Perguntei o que estava acontecendo. E ele me disse que o Ezequiel tinha acabado de sofrer um acidente na avenida e que precisávamos correr até lá. Pedi para o Paulo avisar a Ilza e saí correndo para o local do jeito que eu estava, descalço e sem camiseta. Confesso que naquele dia mal senti as minhas pernas. Eu só conseguia pensar em chegar logo ao local e ver como Ezequiel estava. Cheguei primeiro até que o socorro e encontrei o Ezequiel deitado com sangue ao redor e várias pessoas em volta dele. Surpreendentemente, ele ainda estava consciente e ao me ver começou a chorar. Disse que me amava muito e que eu tinha sido um super irmão e ainda pediu para eu cuidar da Ilza e do Paulo pois sentia que a sua vida estava acabando ali. E eu entrei em um total desespero e pedi para ele se acalmar dizendo que tudo ia dar certo. E quando a Ilza viu o Ezequiel naquele estado desmaiou e foi socorrida pelas pessoas ao redor. Quando o socorro finalmente chegou o Paulo acompanhou o irmão e eu fiquei cuidando da Ilza. Quando chegamos ao hospital recebemos a triste notícia de que ele não havia resistido. O Paulo estava aos prantos disse que o irmão partiu segurando a sua mão. papai e eu precisamos ser os mais fortes porque a Ilza e o Paulo ficaram à base de calmantes. O pai dos meninos apareceu no velório e a Ilza explodiu de raiva. Ela soltou tudo que estava entalado partiu para cima dele com uma fúria intensa enquanto ela desabafava ele permanecia ali dizendo que estava tão machucado e triste quanto ela. O Ednei e o pai do Ezequiel choravam pedindo perdão por não ter sido o pai que ele merecia. E eu? Eu não aguentei ver tanta tristeza junto e por isso resolvi ir embora antes de tudo terminar. Os nossos dias não foram mais os mesmos mas tivemos que seguir em frente e a Ilza encontrou apoio na minha mãe e de alguma forma ela decidiu que queria se mudar para perto dela argumentando que a cidade era muito melhor e que a nossa casa era recheada de lembranças do Ezequiel ela insistiu insistiu tanto que o meu pai acabou cedendo e os dois começaram a procurar casas naquela região e para surpresa de todos o meu pai e o seu Otávio acabaram se tornando amigos a Soninha quando soube que eu estava procurando casa em uma outra região decidiu terminar comigo alegando não ter condições de namorar à distância e sem explicações colocou um ponto final eu fiquei arrasado porque eu a amava de verdade tentei várias vezes conversar com ela mas a Sonia estava irredutível e nem de longe lembrava a menina meiga e divertida que era enfim o meu patrão o seu joareis tinha umas máquinas encostadas no fundo da gráfica e quando ele soube que a gente ia se mudar para uma outra cidade ele nos ofereceu as máquinas por um preço de banana e afirmou que a gente tinha um grande potencial para montar o nosso próprio negócio e eu e o Paulo compramos as máquinas e nos mudamos para Bragança Paulista e a nossa nova casa tinha um salão comercial enorme então papai e a Ilza deram a ideia de montarmos a nossa própria gráfica ali e a gente começou com a fé e a coragem pouco tempo depois a minha saudade estava nas alturas e decidi visitar a Soninha já que ela não atendia mais as minhas ligações quando cheguei a porta de sua casa o seu Antônio que estava lavando o carro me viu e me cumprimentou amigavelmente ele até me parabenizou pelo meu negócio dizendo que o céu era para quem sabia voar e ele via em mim um potencial para isso como sempre ele era muito agradável continuamos conversando um pouco e de repente a Soninha apareceu na porta acompanhada de um rapaz eles estavam de mãos dadas e para minha surpresa ela estava grávida e ao me ver ela pareceu ficar sem graça mas veio falar comigo e me apresentou o seu namorado disse que só iria levar o namorado até o carro e que voltaria para conversar comigo eu fiquei sem reação completamente decepcionado mas não deixei transparecer a minha decepção quando a Soninha retornou o seu Antônio gentilmente nos deixou a sós e com um semblante sério ela começou a falar explicou que se apaixonou por outra pessoa ainda enquanto estávamos juntos e pediu para que eu entendesse que a vida é assim mesmo cheia de altos e baixos onde amores aconteciam e desaconteciam eu me senti como se estivesse vivendo um pesadelo porque eu a amava demais mas ela não compartilhava mais dos mesmos sentimentos a Soninha disse que encontrou o amor em outra pessoa e me pediu para superar e compreender a situação e que inclusive estava grávida e com a data de casamento marcado Soninha me pegou de surpresa com as suas palavras e eu fiquei sem reação e sem mais explicações ela pediu licença e entrou e me deixou sozinho chorando no portão eu fiquei tão decepcionado que ao chegar em casa tomei uma decisão impulsiva joguei fora todas as lembranças que tínhamos juntos fotos cartas ursinhos tudo que representava o nosso amor acabou indo para o lixo sinceramente eu não queria mais nada que me fizesse lembrar dela a Soninha não valorizou o que eu sentia então eu não via motivos para guardar aquelas lembranças mesmo que eu não queria a Soninha ainda vinha na minha cabeça mas a nossa história já tinha chegado ao fim o Paulo começou a namorar a Caroline que tinha uma irmã chamada Karina e um dia sem que nenhum de nós imaginasse os dois arquitetaram um encontro para nós com a intenção de nos aproximar e para nossa surpresa deu certo e eu me apaixonei pela Karina lógico que não foi da noite para o dia houve um processo mas a gente se encaixou perfeitamente e como todos nós estávamos pensando em casamento decidimos nos casar no mesmo dia e foi uma decisão especial e emocionante confesso que foi lindo só faltou o Ezequiel para completar a nossa felicidade Paulo e eu decidimos nos vestir exatamente iguais o que emocionou os convidados além disso tivemos um telão com fotos e alguém contando a nossa história o que tornou o momento ainda mais especial e emocionante para todos a entrada das nossas noivas acompanhadas de sua avó foi outro momento tocante foi um gesto que encheu nossos corações de emoção e tornou o dia do casamento ainda mais especial porque a dona Emiliana estava bem debilitada mas nesse dia ela ficou forte parecendo até que nem estava doente mas depois de uma semana que a gente tinha se casado ela faleceu a nossa gráfica sobreviveu por muitos anos e depois investimos em tecnologia para não ficarmos para trás anos depois me encontrei com a soninha e ela me disse que se pudesse voltar ao tempo mudaria tudo mas eu afirmei para ela que não mudaria nada porque eu tinha encontrado o verdadeiro amor e estava realizado e feliz e ela não gostou de ouvir aquilo de mim alegando então que eu não era realmente apaixonado e eu acabei respondendo apaixonado ou não a gente era passado e eu não queria mais perder tempo com conversa fiada e por isso me despedi e segui sem olhar para trás com a Karina eu tive três filhos Gabriel Mateus e Samuel o Paulo e a Caroline tiveram a Samanta e o Raul e a nossa família é muito unida a gente se cuida se protege se ama e se respeita a minha mãe o seu Otávio e o meu pai estão bem somente a Ilza faleceu e antes de partir ela disse que iria se encontrar com o filho